E a brilhante shot As banidas Cabeça Tem gente aqui embaixo O que morreu daí? Red shot Opa Toma Oi Opa Eita padrinho Só a capa de qualidade papai Só a capa de qualidade Toma pô Toma 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 Que rajadão na cara ai doidão só a capa de qualidade homem toma duas então o